Você que fica muito no computador, celular, né? Aquela postura, o pessoal que vai pra escola, a mochila, tem aquele probleminha de postura. Hoje, através do yoga, a Karen vai demonstrar pra você como é que você pode melhorar a sua postura. Vamos ver? Corpo em Movimento. Corpo em Movimento. Oferecimento. Centro de Especialidades Higienópolis. Uma clínica médica completa em Presidente Prudente. Terroa Beauty. A beleza em sua essência. Clínica Sampou. Odontologia Estética. Cardiovida. A sua saúde é a nossa prioridade em Presidente Prudente. Olá, Maíta. Olá a todos que estão nos assistindo. Hoje eu estou aqui de volta pra falar sobre o yoga pra melhorar a postura. Sabe quando a gente, depois de um longo dia de trabalho, fica lá com a cabeça mais projetada pra frente, arredonda mais a torácica, ou por ficar, muitas vezes, em pé, acentuando a curvatura da lombar? Isso nos causa dor no final do dia? Essas posturas de yoga vão te ajudar a corrigir essa postura e a respirar melhor, diminuindo assim ansiedade, depressão. Vamos comigo? Estou usando aqui um bastão de bambu. Mas em casa, você pode pegar um cabo de vassoura, o cabo do rodo, tudo vai servir pra esse movimento, hein? Então encaixa bem os seus ombros, ou a palma da mão voltada pra frente, empurrando o bastão contra o corpo, eu encaixo as escápulas, abro o peito, o queixo fica paralelo ao chão, o olhar na linha dos olhos. Faça de 5 a 8 respirações, respirações profundas. Num segundo momento, eu vou passar esse bastão para os cotovelos e ajudar a empurrar o meio dessas costas. Apoie as mãos nas coxas, encaixa novamente esses ombros, abre o peito. E por último, eu vou posicionar o bastão nas axilas, embaixo das axilas, os cotovelos estão passando por trás do bastão, a palma da mão empurrando o bastão pra frente, pesa esses cotovelos pro chão e o bastão vai estar fazendo a ação de entrar com essas escápulas para dentro do tronco. Respira fundo e deixa melhorar essa postura, melhorar essa qualidade de respiração. de 5 a 8 respirações também. Nessa postura, eu estou usando uma cadeira. Essa cadeira é uma cadeira de yoga, porém, em casa, você pode usar uma cadeira desde que ela seja estável. Eu vou posicionar as mãos, estou aqui apoiando os meus joelhos no solo, abre bem o peito e olha lá pro teto. Nessa postura, eu estou deitada aqui de barriga pra baixo, os cotovelos embaixo dos ombros, o punho na linha do cotovelo. Encaixa os ombros, olha lá pra frente, relaxa glúteo, relaxa as pernas. Posso permanecer? De 5 a 8 respirações. Só, já estou vendo todo mundo aí mais alinhado. Espero que vocês tenham conseguido sentir essa postura mais aberta, esse encaixe dos ombros. Muito obrigada, Maíta, mais uma vez, por essa participação. Música 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 Música